Aproximou lá atrás da moita, dá para ver? Olha aí, cadume de tilapa, e aí? Por aqui com bem pouquinha água É muito bacana a gente ver uma imagem dessa, viu? E aí? Tá cheio Meu Deus do céu, que coisa mais linda Eu sei que eu acabo de dizer, eu vou passar de mirada Mas porque é bonito demais, e aí? Cadume? Porque tem muito tilapa ao redor Então quem é que sabe dizer quantos tilapes tem aqui dentro desse porcinho? Eles afundaram, estou explicando aí porque tem muita gente a ver Aí eles fizeram essa cama aí, para ficar a hora quente Eles acham que botaram na areia E aqui, olha Peguei? Olha aí Peguei 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 na hora Boa Zona Pia que coisa bonita, nós estamos aqui no coelho Pia aí, mostra aí Pia os caduves Pia os caduves de tilapa Pia aí Está aproximando? Estou Desce com cuidado Gente, nós estamos no pé dessa pedra aqui, fazendo a correnteza do coelho Pia ali, pia ali Pia desse lado aqui Pia ali Vem para cá, vem para cá Vem para cá Vem para cá Veja que vai cair 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 Veja que coisa linda Veja aí Tanto de tilápia e com uma tampa Atrás da moita, olha lá É bem, tá cheio. Aproximou lá atrás da moita, dá para ver? Uhum. Olha aí esse cadume de tilapa, e aí? Um buraco aqui com bem pouquinho água. Olha, Anderizão, Anderizão, ó. Tilapão branco, tem um tilapão branco aí no meio? É. Dá para me pegar direitinho, tá? Uhum. Olha aqui embaixo tem outro rinocumatão. A gente, pia aí, ó, brincando. Aí esse córrego, gente, ele desce aí, ó, e cai lá, aqui nós já está bem pertinho do açude, que subiu esse peixe, né? Então, gente, o vídeo que a gente postou ontem, foi num córrego desse mesmo córrego aqui, mas lá para cima, viu? Olha lá, Anderizão, ó, ó. Num córrego lá para cima. Então eu disse lá, ontem eu saí banhado de sol sem me aguentar. Pia aqui, pia aqui também. Aqui embaixo, aqui, pia aqui embaixo, ó. Pia coisa linda aí, tá vendo? Dá para aproximar? Dá. Olha, gente, embaixo eu não sei se é tilapão, é com matão ou é piau. Pia os cada um. O tilapão é o primeiro que a gente vê. Pia aí, pia coisa linda, gente, ó. Tá cheio. É muito bacana a gente ver uma imagem dessa, viu? Pia aí. Tá cheio. Meu Deus do céu, que coisa mais linda. Eu sei que eu acabo de dizer, eu vou tratar de só admirar, mas porque é bonito demais. Pia aí, cadu, irmão. Então, gente, ó. E esse peixe subiu, você vê, achei, foi tão grande que o tilapão, ele não pula, não. O tilapão, ele não pula. Ele é conhecido como peixe para não pular. O tilapão sobe no córrego, ele só sobe no córrego quando a enxete está grande. Dá para dar uma direita, hein? Tá. Quando a enxete está grande, é que ele sobe no córrego. A não ser, ele não sobe. E você já enxete foi tão grande que ela esvadeu por lá, por dentro da noite, ó. Esvadeu por aqui, ela andou. Então, gente, acho que ele pegou esse beco aqui subindo. E aí, como eu já falei no vídeo anterior, que foi o vídeo de ontem, que a chuva cortou cedo da noite. Então, essa chuva aqui dá... Mostra ela lá. Pode mostrar aí, eu contando. Olha ali o caduro ali. Uhum. Então, gente, essa chuva aqui dá, e para cedo da noite. Eita, ela caiu? Uhum. Então, gente, essa chuva que dá assim e corta cedo, o que que acontece? O peixe fica todo... Como é que chama? Separado dos cois, preso nos cois. Olha, com uma tãzinha lá. Olha, com uma tãzinha. Ela está comendo aí no fundo do poço. Então, gente, aparece. Dá para ver ela? É de baixo aí. Olha, gente. Ela está bem mostrando ela aí, ó. Porque tem muito tilapa ao redor. Então, quem é que sabe dizer quantos tilapas tem aqui dentro desse pocinho? E olha, com uma tãzinha. Já comendo, gente. Está comendo lá no fundo do poço. Você está pegando lá? Dá. Olha, comendo lá. Comendo a lama. Então, gente, olha. Para você ver, muito oxigênio aqui, que fica no pedra. Essa pedra, a pedra, dizem que dá muito... Lá vai eles, tia. Lá vai eles, rebanho. Então, gente. É uma coisa muito bonita de se ver. E ainda não choveu. Hoje, ontem estava com quatro dias. Foi que eu disse. Foi três dias. Não lembro mais direito. Chorreu, gente. No dia 17. Pia aí. Pia aí. Que imagem bonita. Pia que imagem linda aí. Meu Deus. Lá já tem a cama deles. Fazer cama. Lá eles estão, ó. É. Ó, gente. Eu vou pegar para eles não morrerem. Porque se não fosse... Só em a gente olhar uma imagem dessa daí, ó. Eu já consegui até fazer cama. Eles ficam no buraco desse aqui, gente. Se não secar... Aí, se não secar, na hora que der uma chuva grande, eles voltam para dentro do açude de novo. Mas é muito linda essa imagem. Muito linda, viu? Aproximou aí. Então, gente. Eu sei que eu acabo dizendo. Pula logo dentro e pega. É porque eu acho tão bonito. Pôr cinco. Bem pouquinho água de jeito. Esse peixinho brincando, ó. Brincando, ó. Ó. Aí, eles estão brincando. Então, ok. Chorreu no dia 17, né? Dia 17. Dia 18. Dia 19. 20. Hoje é 22, né? Cinco dias. Tá com cinco dias, gente. Que não choveu. E aí, eles já estão acostumados nesse pocinho, ó. Mas, gente. Se passar o quê? Daqui... Acho que esse poço aguenta... Ele ainda é um pouco em meio fundo. A gente vê. Um poço de Areus. Ele ainda aguenta uns oito ou dez dias. Mas, se não chover nesses oito ou dez dias, eles ficam brincando. Vão para lá. Vem para cá. É muito lindo. Olha essa imagem. Muito linda. Então, gente. Eu vou pegar tudinho. Vou levar. E vou botar... Vai lá pegar. Não sei se eu boto dentro. Porque eu acho tão bonito. Eu sei que tem... Pula logo. Mas, é lindo demais. A gente vê eles brincando. Olha um piau ali também, ó. Por trás do outro lado. É um piau, ó. Tá vendo? Tô. Aqui é outro piau aqui embaixo. Olha o outro atrás, ó. Isso tá cheio de piau, ó. Pedra a pedra. Olha, ó. Brincando. Bom, mano. Será que dá para nós contar daqui com outros peixes, hein? O tamanho daquele lá que ele é grande, ó. Vá pegando aí. Nós estamos contando. É muito linda uma imagem dessa. Meu Deus. Que coisa linda. A natureza, gente. É muito linda. Ficou aquilo lá no cantinho. Mãe. Ficou aquilo nesse correguinho. Eu tava imaginando que ia ter peixe, mas não sabia o que ia ter desse tanto. Pilar, aqueles lá lá. Então, gente. Eu trouxe um lãozinho pequeno. Não acho que dá para nós pegar. Esse aqui tem muita piaba. Esse aqui, ó. Esse aqui tem muita piaba. É. Correndo um monte de piaba. Ó, as piaba lá correndo. Aproximando. Aproximando. Mandar um pouquinho para o pessoal ver. Ó, as piaba correndo, ó. Ó. Dá para ver. Tá correndo para ali. Então aqui ficou mais piaba. Mas aqui ficou só pilápio graúdo, viu? Pilápio, matanque e piau. Vamos tomar aqui um pouquinho d'água para ficar sustentorando. Que é lindo demais. Desce mais um pouquinho lá para eu tomar para você sair mais. Se esconderam. Atom ali. A gente tem um grupo lá gredo. Vamos agora para descer aqui, gente, ó. Três aí. Cuidado mal do mundo. Três de lá. Eu já tinha visto, gente. Muito mais bonito. Mas desse tamanho não tinha visto nem de novo. Vamos ver se eu pego aqueles ali. Pega lá. Aqui com certeza. Olha onde eles ficam lá embaixo. Ele já virou eu já, ó. Então, gente. Aqui com certeza. Vamos ver se nós pegamos tudinho. Aí depois nós secamos. Olha, eu vou ver se eu separo eles aqui, ó. Fica aí, viu? Uhum. Vou ver se eu separo eles. Aqui tem um bocado. Desce para nós contar para nós não deixar nenhum. Porque aqui, gente, é assim. Na hora que eu entrar aqui dentro vai abardear essa água. Aí estou dentro de uma cama. Piu o tamanho dessa cama aí, ó. Mostra aí. Bem aproximado. No pé desse pau preto aí, gente, ó. Dá para ver. É uma cama. Está vendo que é uma cama, não está vendo? É quatro. Eu digo assim. É uma cama. Está vendo a cama? Dá para ver. Eles afundaram, gente. Explicando aí porque tem muita gente. Aí eles fizeram essa cama aí, ó. Para ficar a hora quente. Eles acham que botaram na areia. E aqui, ó. Tem mais esse outro bocado aqui. Eu não sei quantos. Aqui, ó. Aqui dá para arrepiar, ó. Olha também aquele tilapão ali também. Bom, então. Vamos logo. Vamos logo. Pega logo. Estou com vontade de ver o peixe caindo. Então vamos pegar antes de eles voltarem. Pega lá. Quer pegar com o balde? Não. O peixe pega aqui, ó. Escorrendo lá para cá, eles ficam aqui. Quer ver? Quer puçar uma querrinha. Essa pera é minha. Entrou já? Entrou? Entrou? Não sei não. Vou ver. Entrou não. Passou direto. Passou direto. Pega eles, isso aí. Vai ter uma quer 형a. Olha aí. Eita. Vixe. Pegou. Ela não viu o tamanho desse tipo aí. Mas a gente pulou para o cima. É bom. Já estou acostumado a abrir do buraco. Olha para aquele lado. E o tamanho desse tilapia que coisa linda. E aí. Agora vai barra de água. Tinha ruim por isso. Bota a tampa aí, ó. Olha. Olha aqui. eu peguei com ela aqui embaixo, tem aqui, olha ela aqui ó vou ver se eu pego ela cobrindo, tem aqui olha ela aqui embaixo aqui embaixo, vou ficar na cidade tô vendo, tô vendo, pra ver um pouquinho olha que eu peguei? olha aí, peguei, pegou? peguei, olha, peguei na hora gozão né que bacanazinho tá alvada né não, acho que não, não, tá alvada, acho que tá tá pequena olha, olha, peguei ali ó peguei os caduros, mostra lá lá, peguei os caduros peguei ali, mostra lá, pra mostrar aqui que coisa, o rinho aqui que vai bardear essa água pique outro grano aqui embaixo também vai bardear essa água, esse rinho por isso é pegou o grano? o bicho é brabo rapaz tem que ver se brabo olha aquele raio aqui ó, voltou ó rapaz, agora que eu peguei esse peixe aqui gente não dá mais pra ver, sei lá tá bardeado a água não dá mais nem pra ver né peguei dois aqui ó pegou os dois? ah peguei dois, então um pial cadê? pial e um quilápia aqui nem entra nadando ó gente, um quilápiozinho ó rapazinho do vermelho e olha o tamanho desse pial, e aí? tem que coisa linda boa bom não, velho da cabaça é agora o rinho que é bardear rinho que é bardear rinho que é bardear tem que tentar ainda pô rapaz, tá tão bonito tem gente vendo ele, não tá? tá tenta ir com coisa aí ó ó não, só por cima, velho o que eu tenho aqui? ó ó a ropa tua se eu não pegar uma colada aqui tem que tirar esse balto daqui é bota ele ali ó ali é, pode ser é pra ver se eles passam pra lá ó eles vão pra um lado, a gente vai pra um lado e eles vão pra um outro ó ó pegou a rancha ó tenta tirar essas coisas a água pra... mata ele assim e se deixar é ó ó aqui ó aqui ó ó ó pra ver só um pouquinho eita entra nos dois aí ó a gente entrou outros dois que maravilha Tá cheio o pocinho aqui. Coidinho aqui. Coidinho aqui é para valer. É. Botou aí dentro o balde. Agora não deixa na terra que rega. O rinho aqui tem agora barra de ovo. Barra de ovo. Barra de ovo. Deve para nós secar rapaz. Acabou né. Eles voltam. A gente vê eles voltando. Voltou um agora. Eu acho que eles se escondem nesse balseiro aí. Pique um. Pique um. Ah o balde caiu. Peguei um. Peguei. O balde não se arrumou não. Peguei. 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 Voltou. Peguei. 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 A salva era boa demais. Olha só que está cobrindo. Está saindo do outro lado do outro. É. Cobri um. Pegou? Olha só que piauzinho. Piauzinho bom. Bonzinho. Bonzinho. Cobrindo acho que é melhor. É. Eles voltam demais. Ó. Eles voltam. Ó. Batei em outro. Por uma dos poucos é pau demais. Vamos pegar tudo. A gente nunca pega tudo. Batei em outro aqui. A gente nunca pega tudo. Mas o que eu puder aqui pegar eu vou pegar. Opa. Ó. Não é pau demais né. Nossa. Opa. Ó. Pegou? Rapaz. Volta demais né. Opa. Já tá na hora que o barco batindo. Luz de peixe. Opa. Luz de peixe. 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 Olha se eles passam pra lá. E matam quando trouxe o outro lado do ar. Luz de peixe. Que era. Não vou com medo. Vem outra hora. Olha. Vem com o lado do ar. Se não tem um duajinho que é pequeno demais. olha se não tem algum escondido nesse balseiro aí nesse balseiro aí tenta abrir ali, tenta abrir ali, que a água arredeceu, olha já está descendo um pouco só tirar a terra com a mão um buraco desse aqui, o cabelo, vamos buraco desse aqui para pegar ele, é um trabalho é bicho brabo, a gente vai para o outro, olha, vendo? está falando direto em peixe, olha, opa está falando direto em peixe, está falando direto deixa eu ver se sabe aqui, é olha não, vamos secar esse pós deixa eu ver se ele secar o pós deixa eu ver para secar meu lão estou com preguiça pai, que é assim, essas águas aqui, a gente está tirando e elas criando que aqui é assim se por lá nós estamos no pé nessa pedra o que que acontece? as águas que vem o código aí de cima, ela não está passando por cima da pedra, passa no canto que está chovendo, né? aquela correnteza grande, ela passa por cima da pedra mas agora mesmo, o que que acontece? ela vem por baixo, aí onde tem areia que não interessaria aí, aí em cima onde tem areia, ela entra e sai filtrando aqui, ó então se a gente for tentar, ó, batendo peixe direto se a gente for tentar secar, você tira algumas coisas, mas depois não pega mais nenhuma é você é bravo, ó opa, tem outra pegou? peguei estão escondido no balseiro dentro da soia, ó dentro da soia, ó estão escondido no balseiro, viu? é ai gente, dentro da soia, ó e cabecinha vermelha dentro da soia aqui, ó ó, a outra aqui, viu? viu? saiu, ó saiu é só em caicando aqui, que vai achar bocado, viu? olha se passa algum pra lá não parece que traz do outro lá do ar a partinha tá do bom pera mais bonita, ó, cobrei pegou? cobrei piau, e aí? rapaz, está completo de piau piauzinho, gente, ó ficou linda mostrando? aham, é bom piauzinho, gente, ó e aí? ai, que beleza tem muito peixe, vocês virem os cadurnos a gente mostrou bem direitinho eu sei que pode ter gente, ó pula logo dentro que não é retro bateu um dos pergris olha que é bonito demais você vê um porcinho assim no meio de uma mata dessa olha, dá um girezinho lá da redor aí eu acho que vou mostrar o canto que nós estamos, gente porque o pessoal por aí afora gosta demais de ver cheio de muriçoca é, o nosso norte agora tem muita gente é muriçoca muriçoca que tem a coisa quando você entra dentro de uma mata dessa agora mesmo que o Natal hoje está com cinco dias que choveu, né? na hora que a gente entra dentro de uma mata dessa, gente bate logo calor a gente fica logo banhado de suor é obrigado a ter coragem, viu? é então assim a gente chega no meio de uma mata dessa e vê que vocês viram aí no começo aí a água bem limpinha aquele cadum de peixe andando o assunto fica bem aí pertinho e aí, gente é peixe, viu? opa, ó é peixe não é brincadeira tem muito aqui ainda, viu? tá cheio é, se fosse com outro landuá maior esse landuá maior a gente ia pegar mais, viu? o landuá a gente não ajuda muito não eu não trouxe outro, gente tem linha demais aqui no outro landuá em linha, não é brincadeira vou ficar o landuá certo mesmo pra mim pra mim, se Deus quiser ó vem, ó peça o outro volta lá opa, ó tem um aqui pegou? voltou não, é que dá não, ó fica mais forte traíra nós não vimos as traíra fica na lama tenta de novo no balceiro balceiro balceiro? tem um lugar assim tem um balceiro que entra pra dentro espera, né? olha, ó aqui é tudinho, né? é soca tudo dentro pra dentro isso tem nada ó vem, vem vem soca tudo ó que que é? é isso? e era grande, né? então tudo dentro dessa escova tem deitado dentro do balceiro tem esse ocorrino aqui tem deitado dentro do balceiro tem deitado dentro do balceiro você vai vir no louro eita passou 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 tem deitinho tem deitinho tem deitado dentro da Vamos lá, vamos lá. E aí é bem fácil é e eu não deixo o bravo troco desse tamanho mais dá trabalho é é o trabalho é trabalho foi aquilo aqui pegou deu para a rede deu só um está dando o maior trabalho que guarim cantando aí que acha bonito escutar o cantar dos passos né é 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 Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Ele só sai aqui que eu não vou pegar ele. Fica assorando. Tá bom. Tá bom. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. Eu vou pegar ele. E aí E aí E aí Pô gente, cansei. Essa eu não vou desistir não, vou ver se eu pego ele. Vou ver se eu pego. Tenta aí. Não vai pegando, não é só um não, aqui tem mais, viu. Mas esse é grandão. Acho que era aquela vermelhão que nós via. O vermelhão não era assim que nós chegamos? Era. Deve ser ele, hein. Só que não, virei um copo muito novo. Tem um copo muito novo Mas a gente não pode sentir aqui Enfim ó, pegou ela faltava aqui você vai pra lá ele tá lascado vou deixar aqui pra ela faltava aqui ó, tranquilo saiu tenta aqui, ó tenta aí tô com uma guleta com a coluna opa ó, que pau demais foi pau demais que gente é foi pau demais que gente ó acho que ele foi pra ali, hein vou pilar aqui um brabinho vou pilar aqui um brabinho vou pilar aqui um brabinho sim dele, né ele não entra aqui porque ele sabe que aqui é raso não tá pintado aí, só olhando tá olhando vou parar pra ficar ali, ó não vou mais pegar só que tão bom ó, que grande só tem um mão aqui não queria pegar a mão dele porque eu vi que ele era grande opa, que ele era pra um lado e vem pro outro, 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 é assim tá difícil ó já tô com a coluna, a gente não aguenta vamos parar quando tiver mais seco nós vem, né é ele bateu grande ali, ó ele sobe de novo, hein é só fazer uma carregadinha agora, gente a gente vai parar com o tio, ó o meu gosto de pegar ele é que o tio lá pé é grande porque não, o tio lá pé é grande dá pra ver dá pra ver, né é aquele meião que a gente viu opa, ó bati nele de novo eita, pegou? tem um aqui é ele? não, ele não, não, pequeno não, pequeno mas é bom eu vou dar só uma tentadinha, se eu pego ele olha o tanto já aqui, vê dá pra mostrar aqui, mostra aqui olha o tanto já, gente, ó tá vendo? hum vamos ver se eu pego só mais vê se eu consigo pegar mais ele o bicho é brabo, viu brabo, deixa eu ver se ele tá aqui é que ele é ó, topei nele de novo, ó mas o bicho tá tão brabo tá tão brabo ele aqui a gente vai pra um canto, assim desse jeito pro outro agora fosse aquele landuar que eu tenho, né eu só não trouxeram, gente eu vou ele não é porque ele é rindo mais de entrada dentro dos matos não linha demais porque ele é um landuar feito de tarrafa ó, outro, outro, olha não ah isso aí, ele era um piquinho ó, gente, não tô soltando as minhas colunas não a gente tem problema de coluna, vocês sabem, né não é bom derramar aqui algo aqui pra nós mostrar pra vocês que ele é pesado demais onde ele tiver mais seco nós vem, né é, aquele que ele é mais baixo ó, gente, o tanto de peixe aí que nós peguemos e aí e os montes piau, tilápia o balde ficou cheio cocheu o balde, acho que pegamos pegamos quase o tanto de ontem, não foi? tem que tomar esse piauzão, gente tem coisa vinda então, gente, ó, com uma transona aqui também, ó então, gente, a gente vai deixar pra nós vim e ele tiver mais baixo um pouquinho se não chover, né e se chover a gente vai vai vir de novo olhar porque é só peixe demais todo ano só peixe demais nesse cobre ano passado também nós pegamos, viu aqui pegamos nesse cobre, foi também ano passado? foi, foi a gente vai levar muito peso agora nós vamos levar se der certo chegar lá a gente vai tirar porque a gente vai com peixe aqueçadinho não tinha nem um morto, não tá só fedendo de marrapeixe mas não tinha nem um morto vocês viram a alga tão limpinha a alga cristalina a cama dele era bem aí na cama deles aqui, gente, aqui não tem perigo não tem 5 ou 6 tilapas ainda mas não vou forçar mais não eu já peguei muito vocês viram aí desse tanto, né é peixe em rojão e o balde meirinho de peixe é de grau, de estilapa grau e agora a gente vai voltar ou fazendo frito ou se por acaso talvez a gente vai em lava ainda hoje se não der pra casa então hoje não teve frito de novo, gente a gente chegou em casa e a gente tinha que resolver o negócio em lava mas ele só vai vir em lava agora direto é porque a gente tá resolvendo o negócio lá, gente a gente tem que ir, né deu a hora de ir tem que ir, não tem conversa não e aí a gente ia fazer o frito hoje mas, inclusive nós almocemos até lá em lava não fizemos vídeo não mas almocemos lá em lava hoje porque saímos de lá quase duas horas da tarde foi, Leandro? então não deu foi pra nós fazer frito de novo não mas amanhã se der certo amanhã a gente vai fazer uma bela pescaria vamos comer lá no arceirinho do açude ou do barranco que nós for pescar lá, né? bom, mandando um abraço aí pra Zé Omi é Zé Omi, né? O nome dele? é Zé Omi da Pitombeira aqui de Lava da Mangabeira a gente tava lá, né? ali feito o Banco do Brasil comprando uma tarrafa e ele chegou e disse, rapaz, eu gosto mais do teu trabalho eu vi muitos vídeos tu faz lá nos patos lá na casa do nosso amigo Eron e eu gosto mais do teu trabalho manda um abraço aí pra mim então um forte abraço aí pra Zé Omi da Pitombeira, né? que é, a Pitombeira já é próximo dos patos é um sítio lá próximo dos patos que é sítio de lava também de Lava da Mangabeira, né? e mandando um abraço também pra é, como é o nome dele? Raimundo, né? é é Raimundo de quê? do Banco do Brasil é Raimundo de não me lembro eu não sei Raimundo é, hein? lembro que o nome dele é Raimundo é, eu não sei se é Raimundo Amaro, né? eu sei que é Raimundo do Banco do Brasil forte abraço aí pra ele e eu só faz tempo já que curto nossos vídeos toda vez que a gente vai lá em Lavralá que ele vê a gente ele diz, ó, manda um abraço aí às vezes a gente esquece então, gente, a gente fica sempre dizendo vocês que gostam de pedir abraço foi ou foi, vocês façam algum comentário claro porque às vezes a gente manda abraço duas, três vezes e aí no que a gente tá anotando todo dia a gente acaba esquecendo, né? então você tem que tá dizendo ó, já hoje eu li um comentário que eu sei que ela já notou aí que tem uma pessoa que disse ó, eu não tava é, fazendo os comentários mas eu tava assistindo os vídeos por causa que ela tinha feito uma operação da vista, eu acho tu foi? acho que tu notou aí entende só, eu fui uma operação da vista eu não tava assistindo assim não tava fazendo os comentários mas eu tava escutando ligava a televisão então mandava meus filhos ficar escutando então peço a vocês todos aqueles que peda abraço a gente manda com todo prazer mas aqui com lá faça um comentário não é uma briga de fazer todo dia mas aqui com lá faça um comentáriozinho pra gente saber que tá no canal que aqui com lá a gente fica mandando bom, vou mandando também pra Sebastião Bezerra a esposa dele, Lauridete Sebastião Bezerra todo dia, gente faz comentário ó, já fiquei com o nome decorado também acho que ele tá dizendo tá vendo aí tá esperando o nome dele é Toninho Fernand que é dos patos também se escarnei também, né? fala logo Toninho Fernand depois eu continue aí então abraço aí pra Toninho Fernand que ele é dos patos, né? mas mora em Quitaúz, né? a esposa dele, Neide, né? é Neide ou é Crede? Neide, né? Neide então abraço aí pra Toninho Fernand já tô com esse nome dele decorado porque todo dia ele faz dois, três comentários então abraço aí pra Toninho Fernand né? a esposa dele, Neide mandando um abraço aí pra Cis Carneiro do Livramento, né? Paulo Tertuliano a esposa dele, Crede, né? é Crede, né? é Joana Nunes Machado né? Josué Jos a esposa dele, Eliane Alexandre Mata a esposa dele, Nazaré forte abraço aí pra eles Maranhão e Rayano lá no Pará, né? é Professor Fabiana a esposa dele, Dona Coca é quem é mais, meu Deus? tava tentando lembrar mais de alguém aqui é Geneta e Café lá em São Paulo Damião, meu primo também todo dia eles estão fazendo sempre comentaram é o que a gente diz, né? faz comentar pra gente saber que tá no canal quem é mais? tava tentando lembrar mais de outra pessoa, rapaz tá lembrando mais? ah, lembra mais não vai mandar agora, gente? e se a gente por acaso lembrar no final a gente manda mais pode continuar Miguel de São Paulo do Chinei de Zezinho de Pesqueira Josefa Maria de Baixada Santista Zé Carlos de Toritambá em Pernambuco Marcos Ferreira Jossildo Matias Diego de Parapózinho será Marli Valmiar o senhor de Bonfim Bahia Luciano de Jundiaí São Paulo Edivaldo de Palmeirinho Carla Cristiane de São Luís no Maranhão Maria Sidney de Guairá Santo Paraná Sargento Valdete de Caxias no Maranhão Eduardo Marques e a esposa Luzinete e os filhos Luiz Eduardo e Bruno de Campanha Minas Gerais e a irmã Tua Nilda e a tia Maria Ilza Maria da Conceição e Damião de São Paulo e Jorge de Espírito Santo e Helene Edson e Ribeirão no sul de São Paulo e Graça Pauline e a todos de Alto Alegre no Maranhão e lembrando também vou mandando também para Dona Maria lá em São Paulo e o esposo dela seu Raimundo e Maria e Damião de São Paulo também forte abraço aí para eles rapaz eu estava tentando lembrar mandando para Lucinha Mota Lucinha Reis Luz Santana Fátima Bezerra aqui do CED Tatiana Souza forte abraço aí para as mulheres aí que estão sempre fazendo comentário todo dia né Tatiana todo dia está fazendo uns lindos comentários todas elas né e arrumando muitos inscritos para o nosso canal que nem Fátima Bezerra e muitas né então a gente tentando lembrar mais de alguém a gente fica tentando né lembrar aí na hora daquele nó e a gente não consegue mas eu acho que para a mulher que falou tu mandou não foi aquela que disse que tinha feito uma operação da vicha né bem gente espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo vocês não se preocupem que no próximo vídeo a gente vai mandar mais abraço com todo prazer né eu mesmo gostei eu acho que eu nunca fiz um vídeo tão lindo que nesse não gente não sei se vai ser muito bem aprovado que eu mesmo achei lindo demais chegar ali em cima daquela pedra e ver aqueles peixes brincando ali embaixo né como se estivesse no meio do açude aí para ele estar no meio do açude porque já estava acostumado naquele buraco né e eu acho que ainda tem gente ainda tem um buraquinho para chegar antes daquele açude ainda tem um porcinho e eu acho que nós vamos voltar lá nele amanhã ou depois e vamos ver se na farmabela pega novo porque eu nunca vi peixe nos códigos desse jeito não subiu demais viu então os peixes estavam esperando uma chuva grande para desovar com uma chuva que foi mais de 40 milímetros então eles pegaram o beco subindo e a água cortou cedo e eles ficaram represados né espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo e até o próximo vídeo